E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fallout Shelter, pessoal. Deixa eu ver se tá gravando essa bodega, porque da última vez eu fiz isso e não gravou, né? Beleza, hoje tá gravando, estamos aqui mais uma vez com Fallout Shelter. Primeiro de tudo, agradecer pelo feedback de vocês, tá muito foda, é muito legal quando é uma série de um jogo de celular e tal, que é de graça, se você não viu, eu vou deixar a playlist. Hoje eu vou fazer a playlist, vou deixar o link aí na descrição pra que você possa assistir tudo. É um jogo muito legal, tá disponível pra iPhone a partir do mês que vem pra Android. E por que que eu parei, por que que eu dei essa distanciada? Primeiro de tudo, desculpas, tá? Mas é o seguinte, a minha voz tava toda cagada, daí vocês deram algumas dicas e eu arrumei. Parte desse jeito de arrumar foi matando uma galera, mandava a galera pra Wasteland e deixava eles morrerem. E agora eu estou crescendo tudo de novo, então o jogo tá meio paradão, é por isso que a série parou. Eu não tô jogando tanto também quanto eu deveria, tá? Eu tô jogando bem menos, na real, do que eu esperava que eu fosse jogar. Mas ainda assim, quando eu entro, pelo menos as coisas estão estabilizadas, quer dizer, vocês vão ver agora que vai estar aquele caos. Acho que foi uns dois dias que eu não abro o jogo, mas pelo menos vai ter comida, vai ter água, vai dar pra dar rush em tudo, o pessoal tá bem distribuído e tal. Aí ó, tá faltando água e comida e energia, né, pra piorar. Mas já resolvemos tudo, as pessoas estão meio tristes porque eu abandonei eles, né, isso é a parte bosta. Mas ó, de 10% de alegria a gente já passou pra 12%, as coisas estão melhorando porque tem comida, tem água, tem tudo. Eu vou começar dando rushs aqui, vamos dar um rush na cozinha. E é bom que essas pessoas tiverem... ó, beleza, já conseguimos comida. A gente vai dar um rush no negócio de água ali, que é outra coisa que eu preciso bastante também. E vamos por último dar um rush na bagaça da energia elétrica aqui. Tranquilão, vou dar até dois rushs eu acho, viu, porque vai ser tranquilo. Beleza, olha que lindo aí. Caraca, Alec, aí sim, né. Então galera, de 20 e poucas pessoas eu passei pra 15, ó. O pessoal tá com a barra vermelha bem alta, que isso é porque eles estão tristes e com fome e tal. Na verdade algumas pessoas estão com a happiness bem baixas mesmo, mas por exemplo o Johnny tá bem, ó. O Johnny tá com 50% exatamente por causa disso, porque ele tá tranquilão, senhores. Então agora é o seguinte, cada pessoa que a gente for pôr nessa vault, que aliás eu já tenho várias pessoas aqui que não estão fazendo nada, ó, tem várias pessoas paradas aqui na vault, e essas pessoas paradas eu preciso dar emprego pra elas, certo? Mas crescer isso aqui agora vai ser muito difícil, principalmente por causa da demanda energética que a gente tem. Deixa eu ver o que eu preciso fazer. Happiness de um dueller pra 100%, dois spares de quarto, e um dueller explorando o wasteland por duas horas. Eu vou tirar esse aqui, porque é o mais difícil de eu fazer. Beleza, collect sem power é bem fácil, devia ter pego isso antes. Vamos dar mais um rush aqui falando nisso. 31%. Então galera, crescer agora a vault vai ser bem difícil, vai ser bem complicado, mas eu acho que a gente até consegue. E aí eu preciso construir as próximas estruturas. No caso aqui, eu preciso muito de uma medbay, ela custa 400, mas eu acho que a energia não vai dar conta, isso tá me preocupando um pouquinho. Eu vou colocar provavelmente a medbay aqui nesse canto, e eu não consigo... Essa que é a bosta, eu acho que eu vou construir e vai dar merda por causa da energia, mas a gente vai arriscar mesmo assim. Vamos construir a medbay por aqui, e é muito importante a medbay pra que o pessoal consiga depois explorar a wasteland, né? Então a gente vai colocar a medbay por este lado aqui. E agora eu preciso colocar pessoas na medbay, pessoas com inteligência para cuidar da medbay. E aumentou a necessidade energética, isso é um problema. Bom, vamos pegar pessoas com inteligência mais alta. A Beater Cup tem bastante inteligência, mas ela tem bem mais das outras coisas, então por enquanto eu vou deixar onde ela tá. A gente tem que ir olhando com calma, eu vou até olhar na tela do PC agora, porque eu preciso ver essa coisa maiorzinha. A Sarah Lyons é bem inteligente, o Terry White aparentemente é de boa. Mas vamos pegar a gente que tá parada, eu acho que a princípio é melhor. Então eu vou pegar essa mocinha que tá parada aqui, ó, nesse quartinho. Ela dá inteligência mais 2, eu consigo puxar uma outra que dá inteligência 1, eu não quero... Eita, cuzão, o que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz, eu coloquei alguém pra trabalhar aqui no final das contas ou não? Coloquei a Ruth. Ruth, dona Ruth! Tá, essa aqui eu não quero. Ó, tem um carinha bosta aqui, ele tem inteligência baixa também. Tem essa moça aqui, todos dão inteligência 1, né? Então vamos colocar essa galera, beleza. Agora temos dois médicos trabalhando. A partir do momento que eu gerar medpacks, eu acho até que eu consigo gerar caps com isso. E o que que... não, não era isso, eu queria clicar aqui, beleza, pegamos comida. E agora eu consigo mandar algum dos meus sobreviventes pra cidade por mais de 2 horas, desde que eu tenha os medpacks, certo? Vamos dar um rush aqui, vamos ver o que acontece. Ó, tenho como dar um rush ali, a gente vai dar o rush, vamos arriscar. A pessoa já pega fogo de... Ih, caralho, na primeira? Vamos ver como é que é o desastre aqui. Infestação de baratas, eu acho que eu consigo descer alguém aqui pra matar essas baratas. Amigo, você vai vir pra cá agora. Pra conter a infestação de baratas. E eu preciso de alguém mais inteligente do que essas minas que estavam aqui, velho. Uma delas arregou, uma delas correu das baratas. E eu preciso de gente mais capacitada que essas mocinhas. Pior que o brother tá indo de elevador, é isso mesmo? Não, voltou já, foda-se. Tá, a gente precisa colocar alguém aqui mais inteligente do que essas duas mulas que estão trabalhando aqui. A de baixo é um pouco menos pior, né? A root é um pouco menos pior, porque a de cima aqui é bem ruim mesmo. A linda é bem bosta. Vou pegar alguém com a inteligência bem alta, cara. Tipo a Beater Cup. É, eu vou ter que colocar alguém com a inteligência um pouco mais alta mesmo, né? Tipo a Beater Cup. Vamos colocar a Beater Cup? Apesar que a Beater Cup, ela tá no negócio de energia, que hoje é a minha maior dificuldade, não é? Deixa eu ver. A Beater Cup tá na Power Plant. Eu não posso tirar ela dali. Eu preciso colocar alguém daqui de água. Da estrutura de água, eu acho que é melhor. Quem são as duas pessoas que estão aqui? Uma delas é o Benjamin. Ninguém tem inteligência alta aqui. Ai, que merda. Aqui eu preciso de Perception. O que eu posso fazer, então, é pegar alguém... Ai, caralho. Alguém com Strength daqui. Que, no caso, é o Benjamin e passar a Beater Cup... É, porque a água tá tranquilo, né? Em teoria. Deixa eu ver. Caralho, Beater Cup, eu preciso muito de você aqui, meu amor. Desculpa. Vamos lá, vamos dar um jeito. Você é uma moça inteligente. E você vai me ajudar mais ali, por enquanto, do que aqui. E aqui, agora, eu preciso de alguém com Strength. De alguém com força. Eu tenho itens no meu inventário? Eu não sei. A real é essa. Deixa eu ver. Outfits. Não tenho nada. Eu precisava de roupas, né? Eu preciso colocar alguém aqui que tenha mais Strength. Que tenha força. Que nem o Timothy. O Timothy tem bastante força. O Benjamin tem força. Ele tá na água. A Beater Cup foi pra lá. Beleza. Vamos ver alguém. Sarah Lyons. A Sarah tá fazendo a segurança, né, velho? Não, a Sarah tava na cozinha, velho. Comida agora a gente tá tranquilo, ó. Tô cheio de comida. Então, beleza. Vamos tirar a Sarah dali. E agora eu tenho mais inteligência aqui. Talvez até um Rush role agora. Vamos ver. Puta, mas aumentou a chance de dar merda. Mas vamos arriscar, foda-se. Eu quero ver o que vai me dar esse Rush. Ah, mas cacete, velho. Caralho, agora já era. Agora eu sem chance. Bom, só torcei pra elas não morrerem, porque eu não tenho dinheiro pra cuidar dessa galera. A gente coletou um pouquinho mais de poder. Vamos então dar Rush aqui. Deixa eu dar um Rush aqui na Power Plant. Pelo menos eu agilizo uns... Não, 41% já era também. Na cozinha a gente pode dar o Rush 39%. Não adianta. Até porque também eu tenho tudo que eu preciso. E a água também tá tranquila. É, galera. A parada é que não tem muito o que mexer. E é por isso que acaba que eu não tô trazendo muita coisa. Porque a gente tá crescendo aos poucos. Então, mais uma vez eu vou intervalar um pouco a série. Ó, posso tirar uma foto. Que legal. Mais uma vez eu vou intervalar um pouco a série, tá? Dar um espaço de tempo maior. Porque é o tempo do pessoal colocar aí o humor em dia e tal, né? Antes de eu começar a mandar a gente pra Wasteland. Eu preciso acumular uns Magic Packs. Pra mandar o pessoal pra Wasteland. Pra eles viverem mais tempo. E daqui a pouco eu vou precisar fazer o Red Pack também. Então, assim. Não adianta eu acelerar muito algumas coisas aqui no jogo. Porque a real é que vai... A gente vai deixar de render, né? Então... Ó, esse quarto já tá ao máximo. Eu preciso realmente construir outro Zina, cara. Que coisa, né? Enfim. Bom, pessoal. A gente vai terminar por aqui. Mas esse vídeo... Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou curtinho, eu sei. Mas eu tenho que... Como vocês viram aí. Ir devagarzinho, devagarzinho. A gente vai recuperar a nossa volta 600. E eu queria agradecer de verdade quem deu dica no último vídeo. Porque foi fundamental pra que a série continuasse. Beleza, pessoal? Rolou alguma coisinha ali. Eu não faço ideia do que aconteceu. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Ai, porra. Vocês tão trepando? Caralho. Bom, pelo menos vocês vão ficar felizes, né? Eu não tava esperando que tivesse gente trepando nessa hora. Porque eu não queria mais criança, na real. Eu não quero aumentar a necessidade de comida e água. Mas tá tranquilo. A gente tá dando conta. O nosso único problema realmente tá sendo a energia. Mas eu acho que daqui a pouco a energia se resolve. As carinhas felizes. É lógico, né? Agora é a felicidade. E aí volta o Michael primeiro correndo. E larga a mina grávida lá pra trás. Os dois de depressão. Tá ótimo isso aqui. Mas pelo menos vocês treparam. Nossa, mano. Os caralho. Eles treparam ainda tão tristes. Que merda, né? Vocês querem o que pra eu ficar feliz, cara? Bom, pessoal. Então é isso aí. Muito obrigado pelas dicas. Espero vocês na próxima. Daqui a alguns dias. Quando as coisas estiverem um pouco melhor. Quando tiver alguma coisa legal pra trazer. Beleza? Muito obrigado por terem assistido. Até vocês na próxima, hein? Abraços do Patife. Até lá. E valeu!